O Renato deu bem a partida e o jogo se resume em 90 minutos. Talvez o primeiro tempo não foi tão bem, por mais que a gente estava tentando, lutando, mas não conseguiu ter a bola com a nossa porta, a partir do momento a gente começou a ter a voz, conseguimos fazer as translações pelo lado, a gente conseguiu a vitória, que foi importantíssima para a gente buscar o nosso objetivo no campeonato. A importância sempre está vencem em casa e fora, o brasileiro é um campeonato muito corrido, você vê como está agora uma briga do nada lá em cima, mas o Grêmio tem que fazer a parte dele, a gente tem que vencer esses dois jogos, pensar no primeiro vencer e depois a gente vê o que vai dar, se vai dar o título ou se vai dar a vaga direto para a Libertadores. O importante é que a repostação no Grêmio, botar uma linha a Série B e classificar para a Libertadores direto, isso é mais importante para todo mundo. Claro, o título é muito mais importante também, não é que é plural, uma volta de uma Série B para uma Série A com título é muito bom, mas se não tiver como a gente vai buscar a Libertadores. O voto é para nós, como é que é? Com certeza, sabemos que a vitória hoje já não dá essas condições de voltar à Libertadores, time gigante igual ao Grêmio, tem que estar em todos os vencedores e conseguimos classificar nossos primeiros objetivos, então vamos batalhar esses dois últimos jogos aí para a gente estar terminando bem o campeonato e se Deus quiser nos equipar. O que fez o resto dos gols? Estão sendo esses últimos momentos com o Série B? Com certeza, é espetacular estar com o jogador de tamanho dele. É uma pena, como ele disse lá, talvez não foi, mas com certeza a gente queria que ele ficasse, porque ele é um jogador muito importante para o meu campeonato, principalmente, e a gente na Libertadores agora, acho que com a Criu Tesoura, a gente na Libertadores também. Então, mas aproveitar os últimos momentos, se ele for, aproveitar que ele tem muito a passar pela gente. Então, vamos lá.